Estou aqui com o renomado fotógrafo Reinaldo Cavalcante O Reinaldo que já é um parceiro da revista Participa também dos workshops Inesquecíveis Casamentos Que a gente já fez em Curitiba, no Rio, em São Paulo Sempre presença marcante, faz sucesso por onde passa Reinaldo, o Talk Show foi um sucesso Conta um pouquinho o que você apresentou lá hoje Foi uma apresentação de um trabalho feito com muito carinho e com muito amor Esse é o grande diferencial da Fotostúdio há três gerações E poder ir para Curitiba com vocês, para o Rio de Janeiro Estar aqui em São Paulo Na verdade, quando me perguntam onde fica a Fotostúdio A Fotostúdio está no mundo, está em todos os lugares E essa é a proposta da Fotostúdio, até nos nossos materiais hoje A proposta desse ano, na verdade, da Fotostúdio Foi concentrar profissionais, por exemplo, da Itália Como tem álbuns feitos na Itália Eu tenho álbuns feitos nos Estados Unidos Tudo isso feito para nós brasileiros E tudo isso feito com muito amor, com muito carinho E é muito bom estar com vocês E Inesquecível, novamente, parabéns pelo evento Fui convidado pelo Fabiano a fazer parte desse Talk Show Tecnologia em Filme e em Fotografia para Casamento Então, espero que as pessoas tenham gostado Espero que você tenha gostado, se você está assistindo E vamos fazer mais Inesquecível juntos Porque é inesquecível Alguma novidade, tendência, alguma dica rápida para as noivas? A tendência do meu material é a sofisticação Da mesma maneira que eu estou pensando no sapato, na sua bolsa Hoje eu tenho álbuns que levam para uma grife Igual essa grife italiana O álbum americano já é um álbum que você brinca um pouco com as imagens Mas o álbum italiano, com a costura italiana Como tudo na Itália, eles se preocupam com o embrulho do presente É que eu acho que é a grande novidade hoje minha Só que nós brasileiros fazemos imagens maravilhosas E por isso estamos em todo o mundo Gente, Reinaldo Cavalcante é um sucesso Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Workshop Inesquecível Casamento Muito obrigado a você Obrigado Fabiano, obrigado equipe Inesquecível